A família de Vanessa busca explicações para saber o que aconteceu com a moça de 33 anos. Casada há seis meses, Vanessa costumava passar de moto com o marido pela Avenida Brasil, ainda na madrugada, para ficar na casa da família. No último sábado, ela não chegou. E então veio a notícia. O marido de Vanessa, Eduardo Afonso da Silva Vieira, de 31 anos, havia sofrido um acidente de moto e morreu. Nós temos gravações e testemunhas que era um casal, que ele sofreu fratura na mão esquerda, foi filmado ele fugindo, evadindo do local aqui do acidente. Não prestaram socorro, não ligaram para um SAMU, para qualquer socorro, simplesmente fugiram. A moto em que o Eduardo e a Vanessa estavam foi atingida de frente por um carro. O Eduardo ficou caído aqui nesta marca. Os familiares acreditam que a Vanessa tenha sido projetada para dentro do rio Paraibuna. Ali na margem, eles encontraram o capacete que ela usava. Eu acho que está muito parado. Polícia, eu acho que corpo de bombeiro, está muito parado nessas buscas. Porque já faz horas, muitas horas, isso. Minha mãe foi parar no HPS, surtou dentro de casa. Minha mãe não está aguentando, ninguém em casa está aguentando mais. O carro envolvido no acidente foi abandonado no local. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. No registro da ocorrência, feito pela polícia militar, os policiais descrevem que a batida foi na traseira da moto. No momento do registro, ainda não havia informação de que Vanessa pudesse estar junto com o marido. Os bombeiros continuam as buscas no rio à procura da moça. As buscas estão sendo efetuadas ao longo do perímetro do rio, até o município de Matias, passando pelas usinas. Nossos militares adentram as usinas, olham os vertedouros. E as buscas vão continuar. Amanhã vai ter uma equipe também aqui, bem cedo, para estar dando continuidade a essas buscas. O caso é investigado pela Sexta Delegacia de Polícia Civil.